Além de celebrar mais de 117 milhões de reais em infraestrutura, especialmente em asfalto para estradas rurais nos 42 municípios do sudoeste, a direção da Itaipu Binacional assinou convênios com a Uniwest. Na área ambiental, o convênio é para avaliação da contaminação humana e da fauna terrestre por agrotóxicos no sudoeste e oeste do Paraná. São 2 milhões e 600 mil reais para a compra de um espectrômetro de massa de alta previsão. Para fazer análise da contaminação dos agrotóxicos e a sua relação com o câncer de mama. Verificar esta relação entre a aplicação de agrotóxicos com o câncer de mama, que é uma incidência muito grande no sudoeste. Então as pesquisas que estão sendo feitas é para encontrar quais os possíveis motivos dessa incidência aqui no sudoeste. Para que possa pesquisar com mais profundidade a qualidade da água que é consumida na região. Então isso para nós é fundamental para a gente ter esse olhar de futuro em termos de qualidade de vida das famílias que vivem aqui no sudoeste. A pesquisa está fundamentada na observação que a ciência já vem fazendo aqui na região em relação ao câncer de mama. Eu tenho lido alguns artigos, embora seja economista, não seja ligado à área de saúde, que o sudoeste do Paraná tem um índice muito alto de câncer de mama, fora do normal. Alguns pesquisadores chegaram à conclusão que isso se dá pela utilização do agrotóxico. Aqui na região a estrutura de casal é um pouco tradicional. O homem trabalha no campo, a mulher ajuda no campo, mas fica mais tempo na casa. E como o homem passa o agrotóxico no campo e a mulher lava essas roupas, há uma tendência de que ela desenvolva o câncer de mama. Essa é uma linha de pesquisa. Agora, nós precisamos ter provas disso até para desenvolver uma política pública para evitar que continue. Então, essa pesquisa é fundamental para a vida das mulheres e, claro, para a vida da população. Por isso, a ideia de pesquisar a fauna, ou seja, o agrotóxico vai até onde, o que atinge na vida a vida animal e também, lógico, o homem, a mulher, que estão nesta fauna, neste mundo, também como eles são atingidos. É um investimento de R$ 2,6 milhões, que eu julgo extremamente importante, olhando o futuro dessa região. Ainda no mesmo evento, foi assinado outro convênio com a Agência de Desenvolvimento do Sudoeste do Paraná para ampliar o projeto Ponto de Cultura, criado em 2020 em Francisco Beltrão, para mais 15 municípios da região. Investimentos de R$ 1,895 mil, R$ 1,650 mil da Itaipu e o restante contrapartida da agência. Para realizar cerca de 60 oficinas aqui em Francisco Beltrão e nos municípios vizinhos, oficinas de karatê, oficina de violão, violino, violoncelo, hortas comunitárias e uma série de outras oficinas, basquete e underbol, para crianças e adolescentes entre 14 e 29 anos que estão em situação de vulnerabilidade social.